Ei, não é pequeno não, hein? Alô, Denis! O Denis aí da lancha. Tu não é fish? Eu não. Sargão bruto! É bruto! É assim que o velho Chico pega fish. Olha o olho da bichona aí, ó. Agora, meus amigos, ó. É bruto! É bruto! Bom dia, bom dia, senhores pescadores. Vou fazer uma pescaria aqui no centro de Guaraparim. Vamos ver se vai dar bom hoje. A água tá limpa. Mas eu vou fazer aquele verdadeiro engordo. Pra ver se pega um fishpon aí. Valeu, todos os outros. Velho Chico, tá na linha. Valeu! Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Pesqueirão top aqui no centro de Guaraparim. Uma vara armada lá na frente. E vamos que vamos! Valeu! Agora, meus amigos, ó. Tá na hora de fazer o verdadeiro engordo, ó. Tá aqui, ó. Deixa que chegar marraco, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, agora é só esperar O bruto bater Tá aí pessoal Os caranguejinhos aqui Tá vendo Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Viver, viver! Vamos lá. Melhorou, beleza, beleza? Melhorou, foi com essa pedra, ó. Melhorou, beleza? Melhorou, beleza? Melhorou, beleza? Melhorou, beleza? Melhorou, beleza? Melhorou. O bom fazer em gol, pessoal, é com essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Esse aqui é caraca. Esse preto aqui é o sururu. Essa aqui tem um óleo, ó. Olha lá Isso aqui é muito bom O peixe Mas faz Quebrando e jogando É assim que vale o Chico que pega peixe Olha o óleo da bichona aí É isso aqui Isso aqui é bom demais Valeu, valeu Ele não quer comer aqui Um caranguejinho Então vou botar dentro de ouri Para ver uma coisa Também tem uma coisa Se não bater aqui Pode pegar suas coisas e ir embora Porque o peixe não está no local Porque se tiver agora Ele bate Pronto Ó Está até com caranguejinho Está vendo aí Vou tirar Botar dentro do baldinho E agora eu vou escar aqui Vamos usar o Super Mario 518 Puxou para baixo aqui Vai ter que caber os três Pronto, fazer o arremesso Arremesso perto Arremesso perto Deu Deu Opo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CERF daqui O CERF daqui O CERF daqui É cem gramas, meu amigo que traga embaixo, aí ó, faz o lugar ah, não, isso aí vai ser mais novo, bateu, 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 bateu bateu, bateu Chama Neném Ê menino Targão bruto, é bruto É difícil ir a peixe aqui, viu Oh, sargão enorme Simula pedra, pessoal, ó Agora já melhorou Sargão bruto, hein Olha ele lá Ei, não é pequeno não, hein Alô, Denis O Denis aí da lancha Tu não é ficha, hein E um grande abraço pro nosso amigo dentista aí, ó, o Luiz Valeu, valeu, Luiz Ó os bitela aí, Luiz Ó Não é pequeno não, hein Irmão do Denis também aí, ó Um grande abraço Sobrinho do Denis Valeu, Denis Valeu, Denis Vamos marcar outra pescaria daquela, hein E com certeza levar o Felipe E o Matheus Valeu, um abração aí Ó o sepa desse saco de dente, gente Pesqueirosão top aí, ó Tchau Tchau